Nós estamos aqui ampliando, a partir de hoje, ampliando a compra da agricultura familiar para a merenda escolar, já que nós não temos aula, os alunos estão em casa, essa comida, esse alimento vai ser repassado para as famílias dos alunos. Então, a compra para a merenda escolar, entidades sociais, hospitais filantrópicos, será feita pela agricultura familiar do Estado. Nós vamos sair de 22 mil famílias de agricultores familiares para 25 mil famílias da agricultura familiar. Então, nós vamos ampliar a compra do número de agricultores. Vai haver a distribuição de merenda para 320 mil famílias. O governador também anunciou outras importantes medidas sociais. Nós estamos separando do Fundo de Combate à Pobreza 300 milhões de reais para o combate à pobreza aqui no Estado do Paraná. Na área de energia, nós estamos ampliando a tarifa social de energia. Nós vamos sair de 165 mil famílias para 217 mil famílias. Serão 52 mil famílias a mais que vão ser beneficiadas, que não vão ter a obrigação de pagar a sua conta por 90 dias. Também, nesses 90 dias, não haverá corte da energia para famílias de baixa renda aqui no Estado do Paraná. Nós também estamos orientando a Copel a não cortar a energia de hospitais filantrópicos, que são estratégicos para o Estado, têm sido parceiro já há um bom tempo do Estado do Paraná. E, em especial, os hospitais filantrópicos, nesse momento de enfrentamento da crise do coronavírus, têm colaborado muito com a nossa equipe. Da Coapar, nós temos aqui a suspensão por 90 dias, por 3 meses, também da mensalidade de 18 mil famílias que não vão ter a necessidade de fazer o pagamento desses 90 dias, através da Coapar, de famílias que adquiriram a sua casa própria. E também, nós estamos suspendendo o pagamento da tarifa social por 90 dias, para as pessoas de baixa renda, e não vamos ter aí a Celepar também, não irá cortar a água dessas pessoas de baixa renda. Tudo isso é um pacote que contabiliza aproximadamente mais de 400 milhões de reais para atender, neste primeiro momento, todo esse enfrentamento que nós temos com o coronavírus, que vai ter, infelizmente, um abalo econômico no Brasil todo, e o Paraná vem se organizando. Então, vamos lá.